Em Governador Valadares, um homem de 26 anos foi flagrado pela Polícia Militar no período urbano da BR-116, dirigindo um carro de passeio, fazendo manobras arriscadas. Ó, ó! Ao ser parado, os militares constataram que o motorista não tinha condições alguma para dirigir. Ah, é? O Sargento Marcelo Guimarães participou dessa ocorrência. Ele vai contar como é que foi aqui. Põe ele para falar a ideia. Nós estávamos deslocando BR-116, sentido bairro Tornalina. Deparamos com um indivíduo fazendo zig-zag em um fit uno. Zig-zag na BR, cantando pneu em alta velocidade, freadas bruscas. Ele levantou indícios de suspeição. Deslocamos, procedemos à abordagem. O indivíduo mal conseguia ficar em pé. Muito agressivo. Verificamos que ele estava completamente embriagado. E, diante do risco que ele trazia para a sociedade, nós efetuamos a prisão dele. Trouxemos para a delegacia para que sejam tomadas providências de praxe. Obrigado. Obrigado.